A CIDADE NO BRASIL 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 não há nenhuma substância alcohólica intoxicante durante o été. Se você deve fazer, então há muitas terapias onde são utilizadas de certos tipos de substância alcohólica. Então se você deve beber de substância alcohólica, você deve beber muito pouco e você deve beber pouco de substância alcohólica e com muita, 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 muita Você deve beber muito, diluir muito essa boissão alcohólica. Você pode fazer isso em algumas modalidades thérapeutas. Se você beber isso no ano, você deve diluir em muita água. Para evitar asséchar davantage o corpo e aggraver o Vata-dosha. Eu espero que isso seja claro para vocês. Eu sei que vocês estão neste été e todo mundo quer beber um pouco de biais, bem fresco, etc. E aí o Samite, ele diz de não fazer isso. Eu sei, eu sou desolado, eu sou apenas um mensagem. E aí ele continua e ele vous menace mesmo. Ele diz, se você não faz isso, se você não faz isso, ou se você não faz isso, se você beber as boissões alcohólicas, tem muitas coisas que vão acontecer. Então, quando o Samite foi lançado, já estava lançado, quando o Samite foi lançado, já a essa época, os gente, eles aima bem prender o alcohólico durante o ano, então eles não deviam. Então, aqui, ele vai até menacer as pessoas. Então você vai fazer isso, você vai sim. Então, você vai, você vai, você vaiohá. Então, você vai, você vai, você vai, a sécheria. Tem algumas edições de Samite que falam de chama-se. Tem algumas edições de Samite que falam de chama-se. Chopa, cê-se também um problema que significa édeme, édeme. Tem. 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 utilizando o chôsha, que é mais alinhado com a gravación de Vatadosha. Se você usa a versão chôpa, é ok também. O alinhamento que eu sou, ele diz de esta forma. E aí, o corpo, ele se torna um pouco mou. Você conhece bem isso, não é? Você buveu um noite e o lendemão, você se sente um pouco perdido. O corpo, ele é mau, você não se sente bem. Daha, é a sensação de queimação. Daha, é a sensação de brilhura, a sensação de brilhura no corpo. Imoha, é a perte de consciência. Você está tão calor com o Vata, já está tão agravado, se você consome uma boicina alcoólica, ela vai agraver o Vata ainda mais. Então, em été, normalmente, as pessoas, elas acabam de brilhura mais rapidamente. Então, há três fases de alcoolismo que vamos ler quando chegarmos no capítulo sobre o alcoolismo. Mas, durante o teto, nós saímos muito a primeira e segunda etapas e vamos direto na terceira etapas. Então, a pessoa está diretamente intoxicada e começa a se sentir mal. Então, ela vai para a terceira fase, que é a mora, a perte de consciência, perte de mémoire. Então, em hoje, nós vimos os problemas associados à consumo de boicina alcoólica, a perte de força, a perte de consciência e de mémoire. Então, nós vimos que você deveria beber seu corpo com de água fresca e consumir um sucre à base de orge e de sucre. Então, há essa característica de ser gras, mas ao mesmo tempo, léger para a digestão e sucre. Então, há todas essas características que nós vimos auparavant. E tudo isso, isso apaça o Vata-dosh todo ao longo do ano. Eu espero que tudo isso seja claro. Vamos ver a nossa minute de inscrito. Então, vamos ver. O verbo é interessante porque ele tem aí uma junção de consonantes com o semi-voyal. Ah, ele é comp medico por ... ... e em porto por um H substitute para um TO quit and para U quer e para um TO lavoro함. Lichiat, Lichiat. Isso significa lúder, que ele significa lúder. Ele significa lúder. Já ele est limitado ali onde você pode conhecer esse verbo aqui. que é interessante, mas também para ver a jonção de R. Se você faz o R e o R, ele vai entrar dentro. Se você faz com o N ou o M, isso vai se juntar de forma sempre muito diferente. Então, isso é para mostrar todas as fações estéticas que o melange de essa consonante pode dar. Então, essa foi a nossa minutos de inscrito de hoje. Espero que isso seja claro para vocês. Vocês podem deixar nos comentários nos comentários. Todos os meses, nós vamos fazer as perguntas. Eu estou em transpirar, é muito calor aqui. Não esqueça de like a vídeo, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal se não está ainda feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença aqui. E eu te digo até o próximo mercredi. Tchau. 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 Tchau.